Jantar depois das 10 horas da noite pode provocar alterações no organismo que aumentam o risco de obesidade. Esse pessoal logo no início da manhã já está com o exercício do dia feito. A melhor horário é acordar e já vir para a atividade física que o restante do dia é um dia bem produtivo. A noite é de descanso e alimentação leve. Geralmente eu janto umas 8 horas no máximo, eu durmo mais tranquilo. Não é só o sono que é prejudicado por jantares tardios. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Harvard nos Estados Unidos apontou o aumento de risco para a obesidade em pessoas que jantam depois das 10 da noite. Isso porque o hábito provoca o aumento da fome no dia seguinte e a desaceleração do metabolismo. Esse estudo traz como novidade pela variação dos hormônios que regulam fome e saciedade. Então isso favorece a recomendação para que a gente faça a alimentação, faça as nossas refeições no início do dia e não tão tarde da noite. O estudo levou em conta outros fatores, como sono, exposição à luz e a prática de exercícios físicos. Uma rotina de atividades, aliás, pode fazer ainda mais diferença na vida das pessoas que têm o metabolismo impactado pelo hábito de jantar tarde. Ele, por si só, já gera um gasto calórico extra. Então a gente vai fazer exercício, a gente vai gastar mais calorias durante o exercício e o exercício também ajuda a gente a manter e aumentar a nossa massa muscular. Quem gasta energia no nosso corpo é o músculo. Então se a gente aumenta a massa muscular, a gente aumenta gasto calórico também. Então tem essas duas funções. Ele aumenta o gasto na hora do exercício e aumenta o gasto também quando a gente não está se exercitando para aumentar a massa muscular. O efeito é ainda melhor se acompanhado de uma alimentação equilibrada. Isso significa distribuir o consumo energético diário da seguinte forma. 45% no café da manhã, com pão, queijo, ovo, fruta e granola. 35% no almoço, com metade do prato de folhas e legumes, um quarto com arroz e feijão e o restante com uma fonte de proteína mais uma fruta de sobremesa e apenas 20% no jantar, com salada e proteínas. Para quem não consegue jantar cedo, é bom evitar açúcares e gorduras na refeição. Dona Rosália se exercita seis dias na semana. No prato, só comida de verdade e em pouca quantidade à noite. Essa é a receita de 80 anos bem vividos e de muitos outros que ainda quer viver. Acho que uns 40 anos.